Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no banheiro, então talvez vai ficar um pouco de eco no vídeo e as luzes tá diferente, o cenário tá diferente, né? Mas é porque eu não tô em casa, eu tô na casa da minha avó e eu vim gravar um vídeo aqui pra vocês, vou mostrar o que tem na minha necessária, o que eu levo Gente, como eu vim pra casa da minha avó, eu não trouxe muita coisa, não coloquei muita coisa coloquei o básico, assim, o essencial, que dá pra mim ficar bonitinha então vou mostrar pra vocês o que eu trouxe aqui dentro, o que eu levo geralmente pros lugares e é isso, é uma maquiagem que eu consigo fazer com esses produtinhos que eu levo na minha necessária Gente, dá pra ficar linda, numa boa, usando pouca coisa Vou mostrar pra vocês o que eu levo os cílios postiços comigo, porque, gente, sem os cílios, sério, real, não dá Então, leva os cílios comigo, porque se você fizer uma maquiagem, assim, básica e colocar uns cílios já era, fica linda de qualquer jeito Hidratante, porque principalmente nesse frio a pele fica bem ressecada e a minha já é bem seca, então pra maquiagem ficar bem boa tem que ter um creme Gente, comigo minha paletinha é nova, eu nem expliquei pra vocês, né, nem falei se eu gostei ou não mas eu vou gravar um vídeo no Instagram e falar pra vocês Ela tem essas partes aqui de contorno, iluminador e esse daqui eu faço como blush então ela é bem completa, por isso que eu levo sempre paletinha, eu gosto de paletinha porque é uma coisa só, sabe, não fica muita coisa, então dá pra fazer tudo numa paletinha só Um pó, gente, porque pó é essencial também, eu acho que dá um tchan na maquiagem principalmente pra fazer aquele contorno baker, sabe, acho que é isso que fala, né, gente nem lembro, né, se eu vou achar aqui Minha base e o diluidor, porque não consigo mais usar base sem diluidor então o diluidor tem que vir junto E eu uso também o diluidor Calma aí, deixa eu achar Com a minha pastinha de sobrancelha porque não dá pra passar pastinha de sobrancelha sem diluidor no meu caso, gente Então vocês não consigam E trouxe corretivo também escuro porque às vezes eu não gosto muito de passar o contorno em pó então eu prefiro em corretivo que eu acho que fica mais natural Cola de cílios, pra gente colar os cílios postiço, né porque senão não dá pra colar, não dá pra ficar com cílios Eu uso minha máscara da Ruby Rose, que também é nova, gente Ela é maravilhosa, não sei porque eu não comprei antes Mas eu nem uso tanto máscara, eu uso mais cílios Aí eu trouxe uma esponjinha também, pra passar base E na boca eu uso esse hidratante labial aqui da Nivea porque ele é maravilhoso e tem uma corzinha rosinha Eu não gosto muito de batom, como vocês já sabem Eu trouxe esses três pincelzinhos, que pra mim já é o essencial, gente De sobrancelha, esse daqui eu tiro pó, passo pó e passo o diluidor E esse daqui é pra blush e contorno Então pra mim é essencial esses três, não precisa mais que isso Nesse caso, né, nessa situação, como eu vim pra cá Eu não vou fazer maquiagem elaborada, nem passar sombra no olho Então, tipo, esses três já é o suficiente E é isso, gente, vamos lá fazer uma make bem básica Com esses produtos Gente, vou começar usando o hidratante Gente, a minha pele, ela é muito ressecada, gente Cara, eu tenho que parar de falar, gente Tudo eu falo gente, todo mundo me zoa Principalmente no serviço Eu vou gravar stories e fico Gente, gente, só falo gente Minha pele tá muito ressecada, sério Então vou colocar um pouquinho da base aqui E eu não gosto de passar tanta base, sabe Eu coloco bem pouquinho E jogo o diluidor pra ela ficar bem leve Porque eu não gosto muito do aspecto de base Sabe, aquele reboco na cara Sei lá, não me sinto bem E vou colocar umas Três gotinhas de diluidor Gente, então coloquei o diluidor aqui Gente, olha o tamanho da esponjinha Essa daqui é da minha tia, essa é a minha Mas é que a minha ela molhei, ela tá bem seca E a da minha tia tá úmida, tá molhada Olha a diferença de tamanho Eu vou usar essa da minha tia, como eu falei pra vocês E venho aplicando a base, gente Aí, gente Olha lá, eu não consigo parar de falar, gente Aí, como eu não trouxe corretivo Eu também não faço questão Eu passo bastante base aqui embaixo dos olhos Tá vendo, nas olheiras Mas aqui eu não acho que eu tenho muito, não Aí eu passo base mesmo pra cobrir Mas sempre dando batidinhas Pra não ficar aquela coisa exagerada, sabe Tô muito zoada com esse cabelo Mas é aqui que a intimidade não faz com a gente, né, galera Intimidade é uma merda Pronto, gente Já passei toda a base, ó Acabei com a base E agora eu vim com aquele corretivo E vou fazer o contorno Gente, eu amo corretivo líquido pra fazer contorno Eu acho que fica bem meio naturalzinho, sabe Gente, eu gosto de passar aqui, ó O corretivo escuro Porque parece que a boca fica maior Vou vim com a esponjinha e vou espalhar Vou vim com pó selando Como eu não usei minha esponjinha Então ela tá seca Eu vou vim com a esponjinha Passando aqui embaixo, ó Gente, eu gostei muito desse pó da Playboy É da Playboy? É, né? Deixa eu ver Gente, eu gostei muito desse pó da Playboy, sério E eu paguei 10 reais, vocês acreditam? Muito baratinho, né? Muito baratinho, né? Eu usei esse pó aqui da Playboy E eu vim com o contorno Vou usar esse pincelzinho aqui que eu mostrei pra vocês Vou usar essas duas corzinhas aqui, ó Pra fazer o contorno Dá uma batidinha, gente Porque o negócio é bem pesado Bem pesado não, gente Bem pigmentado Aí já aproveito Já tiro todo esse pó daqui, ó Com esse pincelzinho mesmo, gente Não tem problema não Vou vim com esse blush aqui, ó Vou passar o iluminador Vou passar esses dois Tá vendo? Eles não são tão pigmentados Quanto da outra paleta que eu uso Da Ruby Rose Mas é bom até Ele tem um glowzinho mais Mais leve Mas é bonito também Ó Passar aqui em cima da boca também No nariz Aí Eu pego um pouquinho Com a pontinha do dedo E aplico aqui, ó Aí fica Acho muito bonito Fazer isso Parece que seu nariz é fininho Só parece mesmo Gente, a pele é basicamente isso Agora eu vou fazer Minha sobrancelha Eu vou usar Essa pastinha da Miss Larry E O deleidor da Face Beauty Vou vim com aquele Pincelzinho Que eu falei pra vocês De preencher a sobrancelha Deixando a minha sobrancelha A gente prende A sobrancelha Vou passar um pouquinho De rímel Se vocês quiserem É que eu não vejo necessidade Porque eu não gostei agora Mas vocês podem colar os cílios Que vai ficar bem mais bonito E Tacar o pigmento É as únicas coisas Que eu não vou usar aqui Vou usar bastante o rímel Pra dar um tchau Nesses cílios aqui Vindo da Ruby Rose E agora Eu vou vir com o iluminador E o dedinho Passar um pouquinho aqui em cima Tá vendo Abaixo da sobrancelha Vem dando uma esfumadinha E aí tu pode vir também Com o capim de iluminador aqui Gente, estamos finalizando Vou vir com o batomzinho Que gratante Na verdade Gente, então o vídeo da make Foi esse Eu fiz uma maquiagem Com os produtinhos Que tem na minha necessaire Espero que vocês tenham gostado Como eu falei pra vocês A única coisa que eu mudaria É que se eu fosse sair à noite Eu colocaria uns cílios E pigmento Pra dar um tchan Na maquiagem Mas como eu não vou fazer Nada disso De tarde de dia Então eu preferi Passar um rímel mesmo Espero que vocês tenham gostado Gente, da make Desculpa pela iluminação Porque não ficou Uma das melhores A qualidade do vídeo Vai ter eco também Por causa que eu tô gravando Num banheiro Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de curtir Se inscrever De deixar um comentário Aqui embaixo E compartilhar com todo mundo E me seguir lá no Instagram Que lá eu fico mais pertinho De vocês Converso bastante A gente interage melhor E é isso galera Um beijo